Boa noite, companheiros e companheiras. Oi, meu Deus. Lula está de volta, gente. Lula está de volta. Lula, eu presto a máscara, licença. O companheiro está de volta e Serra Talhada e o Nordeste, o Brasil estava precisando dele. Para matar tanta fome que está no mundo, é muita fome que existe e sede também. Lula, você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem no carro e na mota e não pode mais rodar. Não pode comprar gasolina, Lula. Ou vende ou ferrugem vai comer. Lula, Pernambuco, Serra Talhada, está pedindo socorro a você. Está lhe pedindo socorro. Volta rápido que nós estamos à tua espera. E esse povo está todo te esperando, Lula. Olha, Lula, a multidão de gente que tem Serra Talhada te esperando. Lula, é porque o tempo é pouco. Eu tenho família que mora no Bato Grosso. Conversei com o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais. A nossa família de lá do sul vai votar no 13. É Lula! Lula, eu nunca esqueci das cisternas, Lula. Aquelas cisternas que tu fizesse. Que a gente não tinha onde botar água, gente. Lula, se você ver, é porque nós temos um governo trabalhador e um governo inteligente. Mas se não fosse, eu não sei como era a situação daqui. Lula, como é a quantidade de gente que perdeu seus entes queridos por causa de uma vacina que disse que era uma gripe. Aplausos. Aplausos. Obrigada.